Ninguém sabe ao certo porque essa construção foi interrompida, porque que eles pararam e também não sabem dizer se vai continuar, né? Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nos mínimos detalhes. Hoje mostrando aqui um santuário abandonado. É um negócio triste, né? Porque imagina como esse santuário ia ficar bonito, né? Fica em Miranápolis, né? É uma comunidade aqui em Anápolis, Goiás. Esse santuário é bem conhecido, o pessoal visita bastante aqui, principalmente os ciclistas, né? E o pessoal tem pedido bastante, né? Eu gravei um vídeo aqui já há algum tempo, mas o pessoal falou, grava lá o santuário e tal. Então, aqui estou eu para gravar para vocês. Cara, assim, essa região aqui, ela tem muito convento, muito mosteiro, né? Igrejas. Então, é uma região que você encontra essas instituições religiosas. Mas a atração principal aqui é esse santuário, né? Essa igreja, que ela começou a ser construída em 1995. E assim, ninguém, ninguém sabe explicar, né? Eu tentei falar com populares aqui, tentei falar com o pessoal aqui, ao lado aqui, os responsáveis pela... Por essa propriedade aqui, mas ninguém sabe ao certo porque essa construção foi interrompida. Por que que eles pararam? E também não sabem dizer se vai continuar, né? Porque eu acho que nessa fase que está a obra aqui, pô, não é tão velho assim. Então, seria bacana, cara. Seria um negócio bem interessante aqui para a região, né? Mas, de qualquer forma, é um local bacana para a gente explorar aqui com o drone, né? Mostrar aqui com detalhes esse santuário aqui. Eu já mostrei o santuário aqui de Trindade, né? Falar nisso, você conhece, já deve ter ouvido falar, né? Trindade fica aqui perto. Eu fiz um vídeo bem bacana. Na verdade, fiz vários vídeos lá, mostrando a festa de Trindade, mostrando também como está a obra, né? Hoje em dia, né? Porque tem o santuário, a Basílica de Trindade, também está sendo construída uma nova obra, né? Então, eu mostrei lá como está a obra. Então, eu vou deixar no card aí, se você quiser assistir esse vídeo, né? E falando já, né? Falando disso, aproveitando o espaço aqui, eu acho que você... De repente, você está no canal aqui agora, você conheceu o canal recentemente. Então, assim, tem muitos vídeos aqui. Tem quase 500 vídeos aqui no canal já, cara. Você acredita? Então, tem muita coisa legal que, de repente, você não viu. Você não conhece. Então, tem de tudo aqui, ó. Tem de aparição de fantasma a bichos que eu encontrei com o drone. Tem muita coisa, cara. Então, dá uma olhadinha aí no histórico de vídeos aí do canal, que com certeza vai ter um vídeo que você vai gostar. Tem vídeo aí que eu mergulhei a câmera num lago sem fundo. Olha aí que coisa interessante. Esse é um dos vídeos mais visitados aqui do canal. Eu já flagrei até meteoro caindo com o drone. Então, tem muita coisa legal aí que você pode ver aí olhando o histórico de vídeos do canal aí. Olha que imagem bacana. Pois é, um vídeo aqui do santuário para vocês. Mais um lugar que você fica conhecendo aqui através do canal, nos mínimos detalhes. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Compartilhe o vídeo com o seu amigo aí. Deixe o comentário aí, se você sabe a história desse santuário, que com certeza eu vou deixar essas informações aí para o pessoal. De verdade, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um vídeo bem rápido aqui, só para você conhecer mais um lugar através aqui do canal. Beleza? Então, um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus.